Olá amigos, inscritos do canal Explodindo a Vaca, sou o Wagner Silva estou aqui para trazer mais um joguinho aqui para o canal, para a gente poder brincar junto, para a gente se divertir e eu trouxe o Topa ou Não Topa você pode também jogar esse jogo no seu computador, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo se um dia não tiver mais funcionando o link que eu vou botar na descrição é porque provavelmente o site saiu fora do ar ou algo assim mas eu vou deixar o link ali para você jogar também, ok? para jogar lá no computador e brincar também e quero jogar o jogo Topa ou Não Topa mas para um teste, para ver como eu me sairia se um dia eu estivesse participando do programa Topa ou Não Topa no SBT eu gostaria de ganhar um valor que fosse legal para mim poder comprar uma câmera melhor para melhorar a qualidade de vídeos do canal Explodindo a Vaca porque como muita gente sabe a gente grava os vídeos do canal Explodindo a Vaca com o celular e a qualidade não é lá muito boa e também comprar um computadorzinho melhor já que o meu computador ele é muito antigo para as edições eu já tenho há mais de 10 anos então acho que um computadorzinho melhor também seria bom e se tirasse um dinheirinho a mais também para comprar uma casinha para mim e também ajudar a família são 26 maletas eu tenho que escolher uma maleta para mim para ficar até o final do jogo que é a maleta que eu acredito que possa ter um valor legal então eu vou escolher para mim a maleta de número 11 vou escolher a 11 que é um número que sempre apareceu para mim então vamos ver se é uma maleta de sorte eu tenho que escolher 6 maletas para poder eliminar já de primeira, na primeira etapa para depois surgir o negociador tentando oferecer dinheiro para me parar o jogo lembrando que o valor mínimo que eu posso ganhar aqui nesse jogo é uns centavos mas na TV mesmo, no programa, o mínimo é 50 centavos e o máximo que a gente pode ganhar é um milhão de reais então vamos começar a eliminar as 6 maletas? vamos lá, eu elimino primeiro a maleta de número 13 vamos lá, a maleta de número 13 saiu aí de primeira 5 mil reais perdi 5 mil reais agora eu vou abrir a maleta de número 3 maleta de número 3 500 reais, comecei bem a maleta de número 1 vamos lá, a maleta de número 1 saiu a maleta de 1 milhão de reais morri mas tudo bem, tem ainda 750 mil em jogo tem 75 mil também 50 mil, tem muita coisa ainda pela frente lembrando que eu tenho que abrir mais 3 maletas para aparecer o negociador oferecendo dinheiro para me parar o jogo então eu vou abrir agora a maleta de número 4 eu conto aí com a torcida de vocês que estão acompanhando esse vídeo vamos lá, gente vamos ver que saiu aí, então 100 mil reais é, não está boa a jogada mais duas maletas, vamos ver eu vou abrir a maleta de número 18 vai 18, vai 18 maleta de número 18 400 mil reais, eu vou embora é, não está boa a jogada vamos lá, vou abrir a maleta de número 19 200 reais, agora vai surgir o negociador aí oferecendo valor para me parar o jogo mas é muito difícil parar na primeira etapa, né? porque tem muitos valores altos ainda ele me ofereceu 6 mil reais para parar o jogo se eu topo aceitar 6 mil reais para parar é lógico que não dá para aceitar ainda, né? daria para comprar a câmera mas tem muitos valores altos em jogo ainda então vou aqui no vermelhinho não topa pronto, agora eu tenho que abrir mais 5 maletas depois surge novamente o negociador tentando oferecer dinheiro para me parar o jogo vou abrir a maleta de número 17 que é o número da sorte do apresentador Roberto Justus vamos lá 750 mil reais foi embora é, o Roberto Justus não me deu sorte nesse jogo mas tudo bem vamos lá, eu vou escolher a maleta de número 5 maleta de número 5 foi embora aí 10 mil reais gente, estou fazendo uma péssima jogada porque só está ficando os valores baixos os altos estão saindo tudo então só tem mais 3 maletas eu vou abrir a maleta de número 9 9, mais 3 maletas saiu 50 mil reais mais 2 maletas eu vou escolher a maleta de número 16 vamos lá, 16 tem um valor baixinho 100 reais mais uma maleta para o negociador aparecer e eu vou na maleta de número 20 vai o 20 400 reais agora o negociador oferecendo dinheiro deixa eu ver 17 mil para parar o jogo ainda não, né? vamos jogar mais um pouquinho não topo não aceito 17 mil lembrando que a minha maleta é a maleta de número 11 pode ser que esteja 500 mil aqui na 11, né? não eu vou abrir agora são 4 maletas agora para aparecer o negociador vou abrir a maleta de número 2 abre a maleta de número 2 elimina ela 75 reais boa mais 3 maletas vou abrir a maleta de número 7 vai 7 300 mil reais vem embora é, está complicando o negócio vou abrir a maleta de número 21 21 vamos lá 21 750 reais mais uma maleta para aparecer o negociador a maleta de número 6 agora vamos ver 1 real boa 22 mil para parar o jogo e aí, gente? dá para comprar a câmera já dá para comprar o computador mas ainda dá para jogar mais uma partida então não topo não topo tem muita maleta ainda pela frente não dá para aceitar ainda, né? vamos lá eu vou escolher agora abrir a maleta de número 14 vamos lá, 14 boa 25 reais tem que abrir mais duas maletas para me receber uma proposta de negociação maleta de número 12 vai 12 12, 12 300 reais vai vir um dinheiro bom, hein? negociação daqui a pouco deixa eu ver aqui mais uma maleta para negociação vou abrir a maleta de número pensa aí comigo pensou? não maleta de número 15 pode abrir a 15 1 centavos que no programa seria 50 centavos 38 mil reais para mim para o jogo acho que agora vai ser só duas maletas para abrir depois vem negociação se não me engano é isso não vou pegar ainda o 38 mil ainda tem muito em jogo não topam não aceito 38 mil agora são duas maletas apenas que eu tenho que escolher para depois o negociador oferecer dinheiro para me parar então vou abrir a maleta de número vamos lá 24 vai sair a 24 agora vamos lá e saiu aí mil reais mais uma maleta para o negociador aparecer vamos para a maleta de número 26 26 sai não 500 mil foi embora é baixou o valor para 21 mil lembrando que a partir de agora é uma maleta que tem que abrir abre uma maleta vem negociação abre uma maleta vem negociação não topo 21 mil não vou topar não aceito vou abrir agora uma maleta e vem negociação vamos lá vou abrir a maleta de número 10 vai 10 tem valor pequeno aí 5 reais boa vem negociação vai subir vai para uns 30 e pouco mil agora eu acho 37 mil para parar o jogo 37 mil agora é assim se eu não aceitar é mais uma maleta que eu abro e mais uma negociação eu vou continuar vou continuar vamos lá não topo não topo agora eu tenho que escolher uma maleta boa vamos lá eu vou eliminar a maleta de número 23 23 23 torcer para não ter valor alto 75 mil foi embora ai 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 agora ele vai diminuir mais opa subiu 42 mil reais já dá de comprar já dá de comprar uma câmera boa para gravar os vídeos com qualidade boa já dá para comprar um computador legal sobra dinheiro se eu estivesse no programa mesmo eu pararia com 42 mil reais eu aceito os 42 mil reais topei agora ele vai mostrar o que tinha na minha maleta de número 11 50 mil reais 50 reais bom gente é isso aí espero que vocês tenham gostado muito obrigado a todos que assistiram muito obrigado pela torcida aí nesse joguinho e quero deixar um recadinho rápido aqui antes de encerrar esse vídeo que dia 17 de agosto agora de 2019 estreia o topo não topa já é as 3 e meia da tarde sábado no SBT com a Patrícia Abravanel é isso aí gente um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu olá meus amigos preste muita atenção o seu like é importante e também sua inscrição quando sai um vídeo novo não importa a hora não o sininho ativado é a melhor opção até o próximo vídeo Obrigado.